A unidade de saúde parteira Caetana Pierre passou por uma ampla reforma e readequação dos espaços. Por dia, cerca de 150 pessoas devem ser atendidas aqui. Se nós tivermos um atendimento nos bairros que realmente seja resolutivo, os hospitais terão menos atendimento. E no hospital, nós estamos falando de tratamento de emergência, de urgência. É para isso que existem os hospitais. Os atendimentos de consultas e de resolução dos problemas têm que acontecer próximo à sua casa, através das unidades básicas de saúde. A unidade de saúde foi fechada no início do ano, em decorrência de inúmeros problemas identificados pela vigilância sanitária. Agora, os serviços voltam a ser prestados normalmente. É ofertado tudo o que uma unidade pode fazer. Além de consultas médicas, a gente tem preventivo de câncer, a gente tem oferta de vacina. Tudo aquilo que a estrutura oferece em outras unidades, passa agora a contar também aqui no Parqueira Caetana com todos esses serviços. Outra novidade é a ampliação do horário de atendimento, que passa a acontecer até às 4 da tarde. A mesma medida foi implementada também nas unidades de saúde do Cristo Rei, Vila Borato, Parque do Café, Periquitos e São José. A nossa intenção, a nossa meta é fazer a extensão do atendimento em toda a cidade, nos postos de saúde. Neste primeiro momento, nós começamos pelo Santa Paula, em outras unidades de saúde, essa aqui do Bom Sucesso também terá horário estendido. Já mostra a nossa preocupação em um atendimento integral para a nossa população, mais próximo, com os médicos, com as unidades de saúde da família, que é realmente muito importante para que a gente melhore a qualidade da saúde como um todo na nossa cidade.